Esse é o menino que a menina gosta É o digue Deitada na cama de quatro pelada Olhando pra mim com cara de safada Deitada na cama de quatro pelada Olhando pra mim com cara de safada Vai tomar rajada 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 Vai tomar Eu quero agonia Eu quero agonia Muda rajada na xereca Vai se tanto Se parar���r écata É o manxerega Muda rajada na xereca Vai se tanto Se paraoda rajada na xereca Vai se tanto Se para Juan Deitada na cama, fico atropelada Olhando pra mim, tô cara de safada Deitada na cama, fico atropelada Olhando pra mim, tô cara de safada Vai tomar rajada, vai tomar rajada Vai tomar rajada, vai tomar rajada Eu quero agoniar, volta rajada na xereca Vai sei tanto, se parar, volta rajada Na xereca, vai sei tanto, se parar, volta rajada Vai tomar rajada Vai tomar rajada Vai tomar rajada Vai tomar rajada Esse é o menino que a menina gosta É o Dick Acabou o relacionamento Tá solteira Esqueça tudo Minha vida tava sem graça Resolvi com adrenalina Com a dose de prazer e outra De putarinho já liguei nos contatinho Marquei uma clandestinazinha E foi agonia até amanhecer um dia O Poc, o Poc É o barulho da bunda dela Ela se dando forte O Poc, o Poc É o barulho da bunda dela Ela se dando forte O Poc, o Poc É o Ima de Gareca Vai forte, vai forte, vai forte Uma voltada forte, vai forte, vai forte Daquela cidade forte, vai forte, vai forte Sinto uma voltada forte, vai forte, vai forte Daquela cidade forte, vai forte, vai forte Sinto uma voltada forte, vai forte, vai forte Daquela cidade forte, vai forte, vai forte Esqueça tudo Minha vida tava sem graça Resolvi com adrenalina Uma dose de prazer e outra De putarinho já liguei nos contatinho Marquei uma clandestinazinha E foi agonia até amanhecer um dia O Poc, o Poc É o barulho da bunda dela Ela se dando forte Pedindo o Piu da canela O Poc, o Poc É o barulho da bunda dela Ela se dando forte Pedindo o Piu da canela Vai forte, vai forte Daquela cidade forte, vai forte, vai forte Sinto uma voltada forte, vai forte, vai forte Daquela cidade forte, vai forte, vai forte Sinto uma voltada forte, vai forte, vai forte Esqueça tudo Diggy, seu mundo Ai Forte, vai forte, vai forte Na tela sentada forte Vai forte, vai forte De uma voltada forte Esse é o menino que as meninas gostam É o Diggy Esse é o hit das revoadas É o imã de xereca Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereca Eu tava fudido e ia pegar a prisão perpétua Eu tava fudido e ia pegar a prisão perpétua Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereca Eu tava fudido e ia pegar a prisão perpétua Eu tava fudido e ia pegar Oh, eu gosto da xereca Xereca me liberta O véio tá bolado, quem não vai deixar? Porque quando eu tô machucando, ele vem pra me ajudar Então meu parceiro, fala pra elas escutar Eu gosto da Tcheca, Tcheca me liberta Eu gosto da tcheca, tcheca me liberta Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereca Eu tava fodido e ia pegar prisão perpétua Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereca Eu tava fodido e ia pegar prisão perpétua Eu tava fodido e ia pegar Eu gosto da tcheca, tcheca me liberta 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 O velho tava ao lado, quem não vai deixar Porque quando eu tô machucando, ele vem pra me ajudar Então meu parceiro, fala pra elas escutar Então meu parceiro, fala pra elas escutar Eu gosto da tcheca, tcheca me liberta 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 Eu quero agonia, eu quero agonia Frada, barbearia É o imã de xereca Eu gosto da tcheca, tcheca me liberta Eu gosto da tcheca, tcheca me liberta Esse é o menino que a menina gosta É o Digg Digg, seu puto Se lembra daquela mina Da rua de trás Aquela cara da vinha Batinha feia demais Montei o trupe com ela Quase caí pra trás Montei o trupe com ela Quase caí pra trás Famosinha no Instagram Tá deliciada demais Tem zumbiques pra ela Pra ver se satisfaz Agora é taca Taca, taca, taca E do nada do pai Agora é taca Taca, taca E do nada do pai Agora é taca Taca, taca E do nada do pai Tem zumbiques pra ela Pra ver se satisfaz Agora é taca Taca, taca E do nada do pai Agora é taca Taca, taca E do nada do pai Agora é taca Taca, taca E do nada do pai Tem zumbiques pra ela É uma de xereca Se lembra daquela mina Da rua de trás Aquela que era novinha Maguinha feia demais Montei o trupe com ela Pra se cair pra trás Voltei o trupe com ela Pra se cair pra trás Tomozinha no Instagram Tá deliciada demais Fiz um zumbiques pra ela Pra ver se satisfaz Agora é taca Taca, taca E do nada do pai Agora é taca Taca, taca E do nada do pai Agora é taca Taca, taca E do nada do pai Fiz um zumbiques pra ela Pra ver se satisfaz Agora é taca Taca, taca Quero abunia Eu quero abunia Agora é taca Taca, taca Tá caindo na do pai Fiz um zumbiques pra ela Pra ver se satisfaz Esse é o menino que a menina gosta É o Dinho Eu tô doidinho pra ver O seu pincinho do peito Doido pra conhecer A sua habilidade Me disseram com a boca Vê se tem um jeito Na hora de sentar Que tu sabe a maldade Vou te botar, te botar, te botar Vem colocar, colocar, colocar O passo e pé na tripe Só não vai se apaixonar Vou te botar, te botar, te botar Vem colocar, colocar, colocar O passo e pé na tripe Só não vai se apaixonar Vou te botar, te botar, te botar Vem colocar, colocar, colocar O passo e pé na tripe Só não vai se apaixonar Eu tô doidinho pra ver O seu pincinho do peito Doido pra conhecer A sua habilidade Me disseram com a boca Vem se tem um jeito Na hora de sentar Que tu sabe a maldade Vou te botar, te botar, te botar Vem colocar, colocar, colocar O passo e pé na tripe Só não vai se apaixonar Vou te botar, te botar, te botar Vem colocar, colocar, colocar O passo e pé na tripe Só não vai se apaixonar Vou te botar Eu quero agonia Quero agonia, vida É o Ima de Gerena Vou te botar, te botar, te botar Vem colocar, colocar, colocar O passo e pé na tripe Esqueça tudo Eu tô doidinho pra ver O seu pincinho do peito Doido pra conhecer A sua habilidade Me disseram com a boca Você tem um jeito Na hora de sentar Que tu sabe a maldade Vou te botar, te botar, te botar Vem colocar, colocar, colocar O passo e pé na tripe Só não vai se apaixonar Vou te botar, te botar, te botar Vem colocar, colocar, colocar O passo e pé na tripe Só não vai se apaixonar Derrama Petiscos e bebidas O melhor foi de nenhuma bera Vou te botar, te botar, te botar Vem colocar, colocar, colocar O passo e pé na tripe Só não vai se apaixonar Jundí